Vou pegar uns 120 barras aqui, mano. Vai, ele. Creeper. Fica vendo. Ou pode ser aquele bicho. Bom, foi o que eu consegui levar aqui, por conta da disposição. Só queria ver se eu achava mais um. O que é que é esse bicho, mano? Puta, mano. Como eu digo, ele? Muito barro, mano. Essa mochila tem mais espaço se rolar o scroll. Você deve estar confundindo com outra mochila, né, mano? Rap do meu, mecraft. Rap do meu. Bom, eu acho que... Vocês acham que a gente agariou bastante recurso, mano? Eu só queria achar uma wheystone pra deixar aqui, velho. Eu precisava muito achar uma wheystone, chato. Tô tentando andar até achar uma wheystone só. Porque eu vou voltar muito o bloco, mano. Pô, mas os espaços que tem aqui... São tantos não, eu pego mais um pouquinho aqui, não tem problema não. Só pra garantir. Tô tentando andar. Tô tentando andar. Beleza Mano, coisa pra caralho Que nós pegamos Papo reto Papo reto, mano Eu vou fazer um baú só de Coisas do Create Ai meu Deus, deixa eu ficar uma vila aqui, mano Não é uma vila Puta merda, meu cu, velho Vou consertar o Pré-cheque aqui, mano Faz outra mochila A gente vai fazer quando voltar pra casa O que vocês acham? Boa ou não é boa? Meus amores, ó, tem uma parada pra vocês Se vocês quiserem entrar num bônus diário Da Pap Games lá Exclamação PG Quer ver como é que é? Você cria a conta pelo meu link É literalmente gratuito, tá? Vocês dão exclamação PG Vocês... Vocês dão exclamação... Pô, vocês dão exclamação PG Se tiver dúvida como é, exclamação PAP Isso é gratuito Se quiser depositar Brincar em uma pós-esportiva Esse tipo de coisa Que é a maior de idade, obviamente Você pode brincar Agora, se você quiser tentar sacar até um dinheiro pra dar um sub e tal, mano Todo dia você tem entrada diária gratuita Olha que bonitinho, mano Todo dia você tem entrada diária gratuita E você consegue... Tem gente que tá sacando 30 reais, 40, 50 Isso todo dia Uma entrada que tem gente que tá perdendo 5 minutos todo dia Faz o jogo Tô ligado? Eu tô passando a boa mesmo Porque tem gente que tá fazendo aí Tá levando dinheiro todo dia E tá, né Quietinho, né? Nunca vi isso na minha vida Que porra é essa? Pode um... Sei lá o que que é isso Precisava pegar level 30 Minha comida tá acabando Muita coisa de crente espalhada Exclamação papo é pra ver o vídeo, tá? Exclamação... Mano, não é possível que eu... Mano, eu andei pra caralho E não vi uma vila, meus amores Tem alguma coisa de errado Vou até salvar nessa cama aqui, velho Não tem cama ali em cima Um baú Pode ter alguma coisa de bom ali Vamos dar uma olhada Na cama é fake Da hora Tá bom nisso aqui, hein? Mesmo cuidando Um lagzinho O site ali tá de sacanagem Ah, pô, desculpa, mano Se você passar o pão no forno Vai render mais Não rende tanto, não Eu tô usando... Ah, não tem como queimar Não tem esse mod de... Ó, ó, ó Opa Ó a caverna Caverna não é uma ideia, não Mas só se fosse pra Dima Como eu tô no 89 Mano, me dá uma vila, João Se tu seguir pro lado Tem uma vila Como é que você sabe? Você tá sabendo de algo Que eu não estou sabendo? Conte-me agora Ô, cálice para sempre Meu Deus Ó, tem aquele negócio De... Mano, eu andei 12 mil Eu andei 12 mil blocos Chat Eu andei 12 mil blocos Bicho Volta pra casa Não, 4 mil blocos Que eu andei Lagô, lagô Fica se mexendo Fica se mexendo Lagô, fica se mexendo Come um pãozinho Lagô Coriano até caiu, vai Vou até me mexer mais, mano Do que o comum, vai Vou nem ficar parado, não Tem que achar uma cama Se tem um pontão Meu guerreiro Só que eu só continuei andando Porque eu não tenho Nem mais muito espaço No inventário Feixão continua andando Só pelo fato de que... Pra ver se eu acho Uma vila com wheystone Que aí eu pego o TP Faço um TP pra mim E toda vez eu consigo Ir e voltar, entendeu? Porque aí eu já não preciso Voltar isso tudo Cara, isso aqui não é um buraco Não, meu bicho Senhor Nossa, aqui eu já pego o diamante Esse pai Compensa, hein Não, mas aí eu precisava Ter um fortune, né Um fortunezinho Ganância, mano Ganância, não vou meter MNG ali Nem foda Tem coisa que não compensa, mano Nós vamos achar Olha, não pega hit, mano Tô precisando pegar level mesmo Ô, Gabi Você consegue dormir aí? Puta merda Não tenho cama, coreano Tô muito longe Eu não tenho cama Eu tô vendo se eu acho Só uma Uma vila aqui Pra pegar um TP Porque eu tô Seis mil blocos pra frente Tá ligado? Aham Eu fiz isso ontem também Porra Mas eu tô vendo se eu acho Só uma pedra Pra depois eu não ter que Andar isso tudo Tá ligado? De buena Se tu achar uma cama Avisa Beleza Te aviso Vou achar uma cama aqui Chate Confir Pera que lugar bonito também Puta merda, bicho Ali pode ser que tem uma vila, hein? Dá pra eu fazer cama Porque eu tô com o inventário cheio, mano Olha só, mano Não vou parar pra fazer cama não Chate, tá lagando, mano Se lurar a bicha aqui Eu morrer Eu vou ficar muito puto, velho Nossa, esse cara irrita muito Ele irrita muito Ele dropa até esmeralda Mas ele irrita muito Caralho, ele é muito forte Aí, ó Não vou matar essa porra ali Fudendo, mano Não tinha nada de bom ali, não Deixa eu focar no objetivo Que é a cama Preciso focar no objetivo Da cama, chate Da cama não Da pedra Se eu andar mais uns mil blocos Aqui e não achar nada Eu volto e Boa, depois eu vou pro outro lado Eu exploro pra Older 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 Onde eu achei que ele tava vindo Atrás de mim Os que a gente tem Perto de casa Ó, tem umas aboboras ali, hein, mano Segue o lado das aboboras Vamos ver se isso vai funcionar Pela primeira vez, mano A abobora apontou pra cá Vamos pra cá, então Nossa, aqui pra direita Tá pra cá, na real Olha Que isso Malé Que isso Bicho What the fuck, mano Tô batendo nesse visão da merda Aqui Uou Quer que eu Vou ver se eu acho uma cama aqui, Coriano Que eu acho uma vila aqui Eu vou esconder essa waystone Tá ligado, chat? Por isso que eu tirei ela dali, tá? Aqui deve ter cama Nossa Dá pra deitar aí, Coriano Opa, dá Calma aí Ué, não consigo Ponto de renascimento Não, não tá de noite não, pô Tá de dia, cara Não, agora não tá mais, carai É, porque eu tô dentro De um bagulho aqui, mano Achei que você queria dormir agora Não, não Como é que eu vou dormir de dia, cara Sei lá, porra Você pode chutar dentro do bagulho aí Confusão Mano, eu tô muito longe Que mulher ruim O nome dela é Júlia Ela mesmo A casa é minha Deixa eu esconder aqui agora Eu vi um creeper Eu vi um creeper Vou esconder porque aqui tem bastante coisa de create Tá ligado E aí eu vou fazer pra dentro da caverna aqui Não, depois eu vejo os baús, porra Agora eu tô do lado de casa Fazer uma parada muito secreta aqui Tipo Salve Fiche 25 meses Não são 25 dias Obrigado por esse conteúdo maravilhoso Que você produz para seu público Tamo junto menor que três Mano, impossível alguém vir aqui Obrigado você, meu lindo Pelo carinho Aventura Rakam's Keys Mandou cinco reais Coe Gabe Criei a conta no nome da minha esposa E ganhei setenta e dois olas Olha print no DC, irmão, te amo Não Esse aí É o animal É o animal de teta Calma Deixa eu te explicar Quando você fez essa entrada gratuita Esse Assiste o vídeo Exclamação PAP Você fez setenta e dois pontos Você tem que ver sua colocação Se você tiver entre os mil e quinhentos Você ganha dinheiro, pô Entendeu, minha lenda? Tá, pô Senão era demais também, né? Entendeu? É, pô Se não, ó Vê o vídeo Pra você ver direitinho Pra você entender Como é que é Bom Eu gasto XP, não Mano, pior que essa porra aqui Que o coreano fez, mano Tá organizadinho pra caralho Tá bonitinho Mas não tem nada a ver Com a casa da Yaya Ô, mano Puta merda Era pra ter feito isso no andar abaixo Coriano, você tampou um buraco da plantação aqui, mano? Então Eu não Não tinha buraco Eu acho que Eu acho que não Veio um fantasma na nossa casa Que a gente começou a interagir com ele E eu acho que ele tampou o buraco Tá, calma Tá É Tudo bem Tá 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Calma. Minérios e drops de monstro. Minérios. Nossa, será que eu vou pegar o meu nível? Meu Deus. O que que houve? Onde foi? Não, eu tô... Tô num buraco gigantesco aqui. Pegando minério pra caralho. Pelo menos vai faltar mais. Isso aqui, eu não consigo dar mais vida pra mim? Cadê o anjinho? É isso aqui, não é? Estamina... Qual que é o melhor? Dois meses nessa bomba. Qual que é o melhor? De estamina ou de vida? Half container ou estamina? Nossa, eu fico 2x, coração. Aí eu preciso juntar mais dois, pô. Bom, isso aqui é uma parada mais individual, né? Eu vou guardar. Aí eu ganho mais um coração de vida. É isso? Tipo, literalmente isso. Vamos lá. Bloco. Mano, essa casa aqui... Tá. Extra mina é pra... Pro... Pro glitter. Não sei nem que porra é essa. Esse outros aqui, mano. Tem algum baú melhor do que esse que dá pra fazer? Que dá pra mais coisa? O pior é que o coreano organizou tudo. Que dá dando até dó, mano. Eu vou upar a mochila. Deixa eu só... Como é que é o nome daquele... Aquele baú que vocês falaram que é pica? Oito dimas pra mochila. Não é, eu vou usar esse dimas pra isso. Vou precisar de dimas e ouro, né? Depois do ferro vem o ouro. Vou até fazer essa bomba aí, galera. Ué? Uuuh! Nice! Aí agora é o que? Esmeralda? Nossa, ficou bem maior. Próxima nerderita. Essa é a melhor upgrade que dá pra fazer, então. Tá. Olha a mensagem, hein? Aumenta a plantação. Não. Calma, eu não preciso fazer isso agora, não. Precisa pra caralho. Falando nisso, eu vou até pegar uma batata ali embaixo. E vou botar pra sapo, porque eu tô morrendo de fome, bicho. Não é que ninguém tá usando mesmo. Isso aqui é o meu alimento, né? Isso aqui é o meu alimento, né? Faz pontuação automática. A gente pode estudar isso com o create que a gente tem, sim, mano. Deixa eu ver se a coisa me respondeu. Não respondeu porra nenhuma, mano. Ali isso tá muito... Cadê o presunto? O presunto foi pra casa do car... Deixa eu só botar meu bagulho só pra ver o que vai cair aqui. Ué! 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 Ah, porque ele já tá encantado. Quer que eu durma aqui? Não, tô de boa. Eu tô numa caverna. Não tô só. Tá. Mano, tô com medo de nascer bicho aqui, velho. Deixa eu iluminar isso aqui assim, pelo menos. Mais legal. Batata, vamos botar passar. Vamos botar os minérios aqui. Ferro. Melancia eu vou botar aqui. Outros discos aqui. Ilumina fora também. Né, mano? Deve ter alguma coisa de luz. Calma aí, deixa eu passar. Cara, eu tenho que passar. Ó, argila. Tô pegando a calcita que a gente precisa. Tijolo. Tô botando tudo quanto é bloco aqui, chat. Muito obrigado. Essas coisas aqui, eu acho que eu vou fazer um alimentador da mochila. Eu vou fazer um alimentador da mochila. Cara, isso aqui é tão genial que eu vou botar aqui, velho. Na moral mesmo. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Tô botando tudo quanto é um alimentador da mochila. Não, ninguém vai roubar isso aqui, não, mano. Vem roubar isso aqui é sacanagem, mano. Ô, pô, a gente tem uma foto do bonequinho, mano, que eu achei, botei dentro da casa, mano. Tu achou o quê? Eu achei o AeroBrine aqui, mano. Na verdade, é o AeroBrine? Não, esse aqui é o Steve mesmo. Achei o Steve aqui, mano. Se roubarem nossa relíquia aqui, o pau vai quebrar, viu? Isso aqui é uma relíquia muito rara, velho. Eu tô voltando daqui a pouco. Eu achei um bioma esquisito aqui, velho. É que tu não tinha visto uns biomas de... Esse de Warden e outras coisas, né? Eu achei a bioma do Warden. Inclusive, é bom você vir aqui porque os itens são únicos, né? Talvez você encontre esse bagulho que eu tenho aqui de voar. Tipo, é aqueles baús de item único, tá ligado? Sim, sim. Aí dá pra você explorar. E é de boa de explorar também, porque eu já quebrei quase todos os bagulhos que spawnam o Warden. Então... Você vai explorar de boa. Eu acho que eu vou fazer isso já. Deixa eu só botar os blocos aqui. Eu peguei bastante bloco. Mano, peguei muita coisa de create aqui pra tentar entender essa bomba, velho. Mano, que lugar é esse, velho? Madeira, qual que eu faço baú, Chate? Cara, duas mil terras. Sabe o que que é foda? Eu não sei. Isso, Dudu. É isso que eu lanço o VODs mesmo. Só que sem a interrogação. Qual que eu faço... Esse revestimento de Andenizio aqui, isso aqui é do create, pô. A mochila liberou mais um upgrade. Calma, gente. Eu vou fazer. Calma pra eu não me perder aqui. Eu quero fazer um baú pra guardar... Eu queria um baú desse pra guardar... Ai, tá. Ele não acumula. Tinha que fazer um barril desse pra guardar coisa de create. Tinha nada a ver. Vou fazer um barril de ferro. Eu faço o normal, né? E faço o de ferro. Não é isso? Então eu pego madeira. Elinaldo Paraíba mandou dois reais. Salve. Gabi conseguiu pegar 8.450 de pontuação e 2.844 posição. Ponto.